Hoje, 5 de maio, você está no vídeo, parabéns, meu nome é Luiz Antônio E hoje eu abraço o meu sobrinho, Breno Parente Breno Parente, praticamente um filho, um irmão aqui do Paulo No Breno aqui, dos meninos aqui de casa Filho da Tereza, da Tereza Parente Tereza, professora, advogada Advogou pouco, mas era advogada, escrita na UAB Esposa do Pacelli e mãe do Breno Parente Que nos deixa, neste 5 de maio, nos deixa triste Mas ao mesmo tempo feliz em saber que ela habita na casa do pai E o jogo deve continuar O fim do marido, o fim dos filhos, o fim dos netos E a vida continua E a gente vai lembrar para sempre da Tereza Parente Beijos no coração, Breno Eu te amo